O comentarista da Rede Globo, Guga Chakra, falou e foi desmascarado ao vivo por mentir sobre o governo de Milley. Desmascarado ao vivo e, aliás, por um sujeito de esquerda. Mas um sujeito de esquerda que é coerente nas suas ideias e que tem um compromisso com a verdade. Que acredita em ideias de esquerda, não esconde isso de ninguém, mas que exige um mínimo de decência e de compromisso com a verdade para afundar as suas opiniões. Vamos falar sobre essa vergonha em rede nacional que o Guga Chakra passou, sobre essa medida tomada por Javier Milley de combater protestos ilegais e não manifestações democráticas. Logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like para fortalecer aqui o canal e o nosso trabalho. Lembrar também que sou pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo. Se você quiser que eu vá até o seu bairro, até a sua comunidade, filmar, escutar os problemas, falar sobre o meu plano de governo para vocês, expor as minhas ideias para vocês, falar sobre o mandato de deputado federal também, dialogando com vocês, é só você clicar no link aí para levar o Muda São Paulo para a sua região. Também lembrar do livro amarelo do Movimento Brasil Livre, nosso livro de políticas públicas, em que a gente vai escutar diversos especialistas profissionais de diversos setores. Se você quer ajudar a formular as nossas políticas públicas, não interessa qual que é a área que você entende, que você estudou, que você vivenciou, que você trabalhou. Você pode contribuir com o livro amarelo clicando no link na descrição. Pois muito bem, a vergonha que o senhor Guga Chakra passou foi a deste comentário aqui. Foi um lugar uma tremenda hipocrisia do suposto libertário, o Javier Milley, que tinha como slogan de campanha, libertar, caralho, que não tem libertar nenhuma, não tem liberdade nenhuma. Ele já restringindo o direito de manifestação, ele tem o direito de implementar o pacote econômico dele. Isso ele tá, ele foi eleito, a plataforma e o presidente da Argentina, ele pode sim implementar. Ok, pode ter hipocrisia, pode ter tudo agora. A questão de restringir o direito de as pessoas se manifestarem contra, onde que tá a liberdade que ele tanto pega? O Milley ou pegava quando era candidato. E não é só ele, é, cansa ver alguns setores, especialmente pela extrema-direita internacional, que foram falando liberdade, 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 mas quando estão no poder, restringem a liberdade. Um que compareceu à posse do Milley, inclusive, que é o Victor Urbano da Hungria, é a mesma coisa. Se diz defensor da liberdade, mas não tem nada de defensor da liberdade na realidade. Então é uma tremenda hipocrisia. Pois é, Guca Chacra mentiu dizendo que Javier Milley proibiu protestos na Argentina, medida que seria absolutamente ilegal, autoritária, o sujeito iria pra cadeia se ele fizesse uma coisa dessas. Mas, logo em seguida, foi desmentido pelo Demetrio Maioli, que como eu coloquei, é um sujeito de esquerda, se não me engano até de centro-esquerda, mas que é coerente, que possui compromisso com a verdade, não é de uma esquerda ardilosa, patrimonialista, mentirosa, populista, com a qual, muitas vezes, a gente tá acostumado, eu tô acostumado a lidar aqui no Congresso Nacional. Não, é um intelectual de esquerda, que tem os seus posicionamentos, que tem as suas crenças, mas que não é nenhum maluco, nenhum radical, nenhum pilantra, como a gente costuma, infelizmente, muitas vezes, ver na classe política, nos meios de comunicação. Olha aí a resposta do Demetrio. É essa questão da restrição às manifestações. Porque não é verdade que Millen proibiu manifestações de protesto. Isso não aconteceu. Todo mundo pode se manifestar nas praças, nas calçadas, nas ruas, etc. O que foi proibido foram os piquetes. Piquete da Argentina é um tipo de manifestação que visa barrar a cidade. Se usa, inclusive, queima de pneus no meio das ruas pra se fazer os piquetes. São manifestações organizadas pelos piqueteiros, que são ativistas ligados a alas do peronismo e alas do sindicalismo peronista. Experimenta fazer uma linha de pneus queimando em Nova Iorque. Experimenta fazer isso em Londres. Experimenta fazer isso em Paris. Isso não é permitido. Pois é, como Demetrio Maioli colocou, o que o Millen proibiu foram os piquetes. Uma modalidade ilegal de manifestação em que você impede as pessoas de trabalhar, em que você impede as pessoas de circular, em que você faz o bloqueio de ruas, de rodovias. É esse tipo de manifestação ilegal que foi proibida por Javier Millen. E que, pra além disso, o Millen prometeu cortar dos benefícios sociais do governo federal argentino qualquer pessoa que participe desses piquetes. O que está absolutamente dentro da lei. Aliás, no Brasil, o que a legislação prevê, o que o Tribunal de Contas da União prevê, é que quem participa de invasão de terra não poderia estar nos cadastros de reforma agrária do governo federal. Infelizmente, a gente vive num país em que muitas leis não são cumpridas, inclusive essa. Pelo contrário, o inverso da lei é feito. Em vez do sujeito que está numa invasão, que participa de um crime, de uma ilegalidade, ser excluído do benefício de uma reforma agrária, de poder receber uma terra, alvo de reforma agrária pelo poder público, ele, em vez de estar proibido de receber aquela terra, parece que no Brasil é requisito. Você invadir a terra de alguém pra entrar numa lista de algum movimento terrorista, de alguma organização criminosa, travestida de movimento social, e que vai passar essa lista pro poder público e o poder público vai conceder ilegalmente as terras pra aquela lista. No Brasil, nós temos uma legislação que permite que se faça coisa muito parecida com o que o Milley tá fazendo na Argentina. Tá fazendo a lei cumprir-se na Argentina. Você pode se manifestar contra o governo, você pode se manifestar contra a privatização, contra o corte de subsídios. Todas as medidas que o governo Milley tem tomado agora, você pode ser um argentino, um estrangeiro, pessoa de qualquer lugar e se manifestar dentro da Argentina contra essas medidas. O que você não pode é fazer piquete, é fazer barricadas, é utilizar madeira, metais, enfim, queimar pneu em vias públicas pra impedir que as pessoas transitem, trabalhem, vá até o hospital, estudem, por aí vai. É isso que está proibido na Argentina. E o Demetrio Maioli, vamos lembrar, já participou de outros debates em que ele traz o mínimo de bom senso e de verdade, como nesse debate em que o Guilherme Boulos, histórico na TV Folha, em que o Guilherme Boulos passou uma vergonha monumental ao mostrar o quanto ele é ignorante e despreparado em relação à economia, ao mostrar que não tem a menor ideia, que não tem a menor noção do que é uma taxa de juros. Dá uma olhada aí. Armínio Fraga é cotado para ministro da Economia, o homem que botou os juros no Brasil em 40% ao ano, quando foi presidente do Banco Central. Os juros não são definidos pela vontade de alguém. Os juros são uma variável econômica que diz respeito ao preço do dinheiro. Se o governo utiliza a maior parte da poupança nacional para subsidiar os empresários via BNDES, o resto da poupança nacional vai ter juros muito mais altos. Isso é aula 1 de economia. Pois muito bem, o Gachacra passou essa vergonha em rede nacional, Guilherme Boulos também passou essa vergonha em rede nacional, e é sempre bom a gente expor essas figuras bizarras que utilizam a própria ignorância ou a mentira como um degrau, como um trampolim para suas carreiras pessoais de figuras públicas, de jornalistas ou de políticos, para que essas pessoas sejam desmascaradas e que restabeleçam a verdade. Você não precisa concordar com as medidas que estão sendo tomadas pelo governo Millet. Mas se você vai discordar, discorde com base na verdade. Você não precisa concordar com o posicionamento liberal, com o posicionamento conservador, com o posicionamento de direita. Mas se você vai discordar, discorde com base em fatos, discorde com base na verdade, discorde com base naquilo que é real. E não invente uma mentira só para alimentar o seu populismo, o seu ego, para alimentar a sua plateia de pessoas que seguem como ovelhas para o precipício, sem pensar com um senso crítico naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo colocado. Não. O mínimo que se pede é decência no debate público, no debate político, porque você funde as suas opiniões e as suas discordâncias na verdade. Só isso. Coisa que gente como Guga Chakra e Guilherme Boulos está bem longe de fazer. Adoptriamento afuera! Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. eu posso country esta e mas 轉ando rádio